Olá galerinha, no vídeo de hoje ficou muito pesar a família franciscana aqui de Juazeiro do Norte veja aí todo o entorno do Passeio das Almas a família franciscana dos frades da Ordem Menor, Capuchinho, está em luto pois Frei Geraldo veio a falecer na madrugada desta noite e aqui está acontecendo o velório dentro da igreja tem um vídeo aí que a gente fez, se eu não me engano, no início do ano de Frei Vigílio e hoje mais uma vez a igreja, a Ordem Franciscana dos frades menores aqui de Juazeiro do Norte se encontra em luto então venha comigo aqui, vamos visitar a igreja vamos visitar o corpo, onde está sendo velado aqui na igreja dos franciscanos veja aqui que já tem, desde esta manhã as pessoas vão passando aqui durante o dia para fazer sua visitação e aqui você vê está acontecendo aqui ele que tem, ele que era o bispo, né, dentro da Ordem Franciscana ele exercia essa função de bispo na Ordem dos irmãos eu faço da Ordem Menor os frades capuchinhos aqui de Juazeiro do Norte então pedimos ao Senhor a graça de que sua alma esteja em paz e que o corpo, com certeza depois de passar pelos pesares da dor física da doença Deus chama dá uma Ordem Franciscana hoje se encontra de luto aqui os fiéis que sempre e costumeiramente estão aqui na igreja que vêm para as missas basicamente diária então fica esse registro aí para todos nós do nosso irmão Dom Geraldo que cremos estar na glória em Deus pelo trabalho que executou pelo serviço que executou o céu se encontra em festa Dom Geraldo recebido na glória e algumas homenagens homenagem dos capuchinhos do Ceará e do Piauí homenagem dos amigos da Livrarias Paulinas olha o carinho do povo romero gratidão do povo romero a homenagem das irmãs de Nossa Senhora cônigas de Santo Agostinho e também a saudade e de Neide Família então veja aqui Dom Geraldo e a família franciscana se encontra em luto a mais algumas homenagens do Colégio São Francisco do Colégio Salesianos do Santuário de São Francisco de Juazeiro do Norte onde nós nos encontramos os irmãos dos seus familiares Dom Geraldo irmãs Capuchinhos e Nessejana estão ainda aqui no Santuário dá uma olhadinha aqui na imagem de Nossa Senhora todos conhecem e aqui o pessoal que estão se organizando onde o Frei Geraldo Dom Geraldo vai ser sepultado está sendo cavado aqui o túmulo onde ele vai ser vai ser colocado certo? o pessoal vai trabalhando organizando aqui tudo para o sepultamento que fica aqui do lado do altar de Santo Antônio bem embaixo da imagem de Santa Clara dos Santos da Ordem Franciscanas tudo registrado aqui para você o cuzpito aboi capítulo do do